Olá, sou o Jefferson Azevedo. Bem-vindos ao Resumo da Semana. A tramitação do Projeto de Lei do Piso Salarial Nacional para Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais deu mais um passo rumo à aprovação. O deputado federal Túlio Gadelha, que assumiu a relatoria do Projeto de Lei na Comissão do Trabalho, divulgou o parecer favorável pela aprovação do PL 988 de 2015. O projeto deverá entrar em pauta na Comissão do Trabalho em breve para avaliação dos deputados. As conselheiras e membras da Comissão de Assuntos Parlamentares do Crefito III, doutora Patrícia Rocha e doutora Fernanda Ribeiro, se reuniram no gabinete do deputado estadual Rômulo Fernandes para buscar informações recentes sobre a tramitação do Projeto de Lei 936 de 2023, que torna obrigatória a atuação do terapeuta ocupacional em hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo. Este PL já foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nos dias 10 e 11 de novembro, o presidente do Crefito III, doutor Rafael Ferres, participou do terceiro simpósio AbrasFeed de Assistência Domiciliar e compartilhou as conquistas e os desafios da gestão frente ao Conselho na Mesa. Crefitos – Experiências dos Regionais na Atenção Domiciliar. O que temos de novo? No dia 13 de novembro, a coordenadora da Comissão de Perícia Fisioterapêutica do Crefito III, doutora Karina Turqueto, divulgou as competências e o potencial da perícia fisioterapêutica em evento online e da Escola Superior dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. O encontro faz parte da iniciativa do Crefito III em ampliar a divulgação da atuação profissional em perícia fisioterapêutica. Câmaras técnicas do Crefito III vão oferecer aulas preparatórias em diversas especialidades da fisioterapia para a prova de título de especialista do COFITO. As aulas serão ministradas através do canal do Crefito III no YouTube e irão abordar os principais tópicos e preparação para esta avaliação. Confira a programação no site do Crefito III. No dia 18 de novembro, aconteceu o sexto evento Crefito Jovem, voltado a graduandos e profissionais recém-formados em fisioterapia. O presidente do Crefito III, doutor Rafael Ferres, ministrou o tema Gestão na Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Habilidades e Competências do Profissional Gestor. E este foi o resumo desta semana. Todas as notícias você encontra nos canais de comunicação do Crefito III. Até breve, pessoal!